Boa noite, sejamos todos bem-vindos a esta celebração desta Santa Missa, no dia em que celebramos os 200 anos da independência do Brasil. Temos a graça de celebrar também a padroeira da sede do município de Maranguape, Nossa Senhora da Pena. Quero também acolher e saudar os fiéis paroquianos que nos acompanham pelas redes sociais da nossa paróquia, pelo canal do Youtube, pela página do Facebook e através também do Instagram. Saúdo e acolho o presidente desta Santa Eucaristia, Tom Júlio César, bispo auxiliar da Arquidiocese de Fortaleza. Assim também como os sacerdotes que concelebram com ele, filhos da nossa paróquia, Padre Rafael, Padre Walsh. Assim também como o Diácono, o Diego e os seminaristas filhos da nossa paróquia e da Diocese vizinha de Itapipoca. As realidades deste mundo são secundárias em comparação com a única coisa que verdadeiramente importa, o reino de Deus. Quem já está presente, a liturgia nos inspira a conhecer e praticar os valores deste reino. Com esta alegria, acolhemos a equipe celebrativa com canto de entrada. Com esta alegria, acolhemos a equipe celebrativa com canto de entrada. Está contigo aqui, reunidos em Tua casa. Um dia mais que meu, diante do Teu altar, Teu amor nos transformará. Jesus, queremos te ver, o Teu rosto brilhará em nós. Queremos te ver, o Teu rosto brilhará em nós. Queremos te ver, o Teu rosto brilhará em nós. Jesus, o Teu rosto brilhará em nós. O Teu rosto brilhará em nós. O Teu rosto brilhará em nós. casa um dia é mais que mil diante do teu altar teu amor nos transformará Jesus, queremos te ver o teu rosto brilhará em nós, queremos te ver contemplar o teu olhar Jesus, queremos te ver o teu rosto brilhará em nós, queremos te ver transfigurar luz em ti Jesus Senhor é bom estar estar contigo aqui reunidos em tua casa um dia é mais que mil diante do teu altar teu amor nos transformará Jesus, queremos te ver o teu rosto brilhará em nós, queremos te ver contemplar o teu olhar Jesus, queremos te ver o teu rosto brilhará em nós, queremos te ver transfigurar luz em ti Jesus em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém a todos meus irmãos e minhas irmãs desejo que a graça e a paz de Deus o nosso Pai o amor de Jesus nosso irmão e Redentor a luz fulgurante do Espírito Santo que ilumina o nosso coração guiando a prática do bem e seja sempre convosco bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Maria é a Virgem Mãe do Amor em toda a sua existência na terra soube ouvir obedecer e fazer a vontade de Deus e não somente ouviu obedeceu e fez mas também nos convidou a imitar esta sua ação quando no primeiro milagre de Jesus realizado por ocasião de uma festa de casamento nas bodas de Caná ela disse aos que estavam servindo fazeem tudo o que ele vos disser nós escolhemos este título para a nossa festa para celebrarmos a Senhora da Penha a Virgem Mãe do Amor fazer tudo o que ele disser certamente não conseguimos fazer tudo o que ele nos diz porque nós somos marcados pela realidade do pecado do pecado que habita em nós e que muitas vezes como disse São Paulo penso o bem que quero e faço o mal que não quero supliquemos o perdão de Deus pelo mal que fazemos mesmo que o nosso coração pense no bem cantemos a misericórdia de Deus Senhor tem de piedade de nós pois pecamos contra vós pois pecamos contra vós oh Cristo oh Cristo tem de piedade de nós pois pecamos contra vós pecamos contra vós Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós pois pecamos contra vós nós confiamos em vossa misericórdia nos arrependemos e nos entregamos ao vosso infinito amor nós confiamos em vossa misericórdia nos arrependemos e nos entregamos nos arrependemos e nos entregamos ao vosso infinito amor ao vosso infinito amor amém amém oh glória a Deus nas alturas quais na terra aos homens amados glória oh glória a Deus nas alturas das terra aos homens amados com a Deus Senhor Deus e nos céus Deus 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 vale onipotente nós nos louvamos nós nos bendizemos adoramos nos 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 damos graças com nossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Cristo, Filho de Gênesis, Filho de Deus, Filho de Deus, Filho de Deus. Vós retirás o pecado do mundo, e de piedade de nós. Vós retirás o pecado do mundo, acolhe a nossa súplica. Vós tensas à direita do Pai, e de piedade de nós. Sou Vós, o Santo, o Vos de Senhor, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus. Amém. Glória, glória a Deus, nas alturas, paz na terra, aos homens amados. Glória, glória a Deus, nas alturas, paz na terra, aos homens amados por Deus. Glória, glória a Deus, aos homens amados por Deus. Glória, glória a Deus, nos amados por Deus. Glória, glória a Deus, nos amados por Deus. Glória a Deus, nas alturas, paz na terra, aos homens amados por Deus. Glória a Deus, nos amados por Deus. Glória, glória a Deus, nos amados por Deus. Glória a Deus, nos amados por Deus. Pelo dom da vida de Guilherme, pelo dom da vida de 101 anos da Legião de Maria do Mundo, e pela saúde de Gabriel Vitor, além de todas as intenções que foram apresentadas e colocadas no altar do Senhor. Senhor nosso Deus, concedei-nos sempre saúde de alma e corpo e fazei que pela intercessão da Virgem Maria, a Senhora da Penha, libertos das tristezas presentes, gozemos as alegrias eternas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Antes de nos sentarmos, vamos com alegria nos voltar para o centro, vamos receber a Palavra de Deus que agora ouviremos com atenção. A Palavra de Deus A Palavra de Deus Vai chegando, vai É Jesus que vem nos falar A Palavra de Deus Vai chegando lá A palavra de Deus Vai chegando lá Liturgia da palavra As bem-aventuranças correspondem ao caminho que nos une a Deus As mal-aventuranças, ao contrário, mostram as atitudes que dele nos afasta Com atenção ouçamos as santas leituras Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Quantas pessoas virgens não tenham nenhum preceito do Senhor Porém, como homem que pela misericórdia do Senhor é digno de confiança Dou apenas um conselho Considero boa a condição das pessoas virgens Por causa das angústias presentes Claro, é bom que o homem continue assim Você está ligado a uma mulher? Não se separe Você não está ligado a uma mulher? Não procure mulher Contudo, se você se casar Não estará cometendo pecado E se uma virgem se casar Não estará cometendo pecado No entanto, essas pessoas terão que suportar fardos pesados E eu desejaria culpar vocês Uma coisa eu digo a vocês, irmãos O tempo se tornou breve De agora em diante Aqueles que têm esposa Comportem-se como se não a tivessem Aqueles que choram Como se não chorassem Aqueles que se alegram Como se não se alegrassem Aqueles que compram Como se não possuíssem E os que tiram partido deste mundo Como se não desfrutassem Porque a aparência deste mundo É passageira Palavra do Senhor Graças a Deus Escutai minha filha Escutai minha filha Escutai minha filha Olhai ouvisso Olhai ouvisso Olhai ouvisso Escutai minha filha Olhai ouvisso O Cristo Escutai minha filha Escutai minha filha O povo e a casa paterna violência se encante Com vossa beleza Prestem homenagem É vosso Senhor Escutai minha filha Olhar e ouvir isso Olhar e ouvir isso Escutai minha filha Olhar e ouvir isso Majestosa princesa real Vem chegando Vestida de ricos Brocados de ouro Em vestes vistosas Ao rei se dirige E as virgens amigas Lhe formam o cortejo Escutai minha filha Olhar e ouvir isso Olhar e ouvir isso Escutai minha filha Olhar e ouvir isso Entre cantos de festa E com grande alegria Que ingressam então No palácio real Deixareis vossos pais Mas tereis muitos filhos Fareis deles os reis Soberano da terra Escutai minha filha Olhar e ouvir isso Olhar e ouvir isso Escutai minha filha Olhar e ouvir isso Escutai minha filha Olhar e ouvir isso Irmãos e irmãs Irmãos e irmãs Juntos pela fé Aclamemos o Santo Evangelho Cantar Aclamemos a glória Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia 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 Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Quero ouvir o que o Senhor irá falar Tua palavra está em minha vida transformada Cruz para o meu caminho, verdade e vida Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós, Senhor Glória a vós Naquele tempo, levantando os olhos para os discípulos Jesus disse Felizes de vocês, os pobres Porque o reino de Deus lhes pertence Felizes de vocês Que agora têm fome Porque serão saciados Felizes de vocês Que agora choram Porque hão de rir Felizes de vocês Se os homens os odeiam Se os expulsam Os insultam E amaldiçoam o nome de vocês Por causa do filho do homem Alegrem-se nesse dia Pulem de alegria Pois será grande a recompensa de vocês no céu Porque era assim que os antepassados deles Tratavam os profetas Mas ai de vocês Os ricos Porque já tem a sua consolação Ai de vocês Que agora tem fartura Porque vão passar fome Ai de vocês Que agora riem Porque vão ficar aflitos E irão chorar Ai de vocês Se todos os elogiam Porque era assim Que os antepassados deles Tratavam os falsos profetas Palavra da salvação Glória a vós Senhor Amém Amados irmãos e irmãs Neste dia que recordamos Os 200 anos da independência do Brasil Somos convidados a rezar por nossa pátria Nossa missão de batizados É ter em nós os mesmos sentimentos de Jesus Jesus não deixava de falar com o Pai O seu maior exemplo de vida Foi a prática da oração Jesus não somente rezava muito Mas também nos ensinou a rezar Mas porque Jesus rezava Jesus rezava Porque sabia que as decisões que precisavam ser tomadas Por ele Eram difíceis Jesus rezava Porque sabia que enfrentaria pessoas Que se achavam muito poderosas no seu tempo Jesus rezava Jesus rezava Porque era muito íntimo de Deus O seu Pai Jesus é de fato Exemplo de oração E a primeira realidade Que nós aprendemos A primeira realidade que nós aprendemos de Jesus é esta A oração Mas nós Olhamos para Jesus Mas nós olhamos para Jesus E não paramos apenas no seu jeito de rezar Na sua oração Na sua oração Porque a oração de Jesus Não eram apenas palavras A oração de Jesus Não era uma ideologia Nem uma filosofia de vida Jesus rezava Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Vamos sentar E continuar acompanhando a homilia do nosso bispo Vamos colocar o nosso coração em Deus Como nós dizemos em cada missa O nosso coração está em Deus Amados irmãos e irmãs Os que pretendem participar da celebração eucarística Por favor Por favor Concentremos-nos Eu dizia para vocês Do exemplo da oração de Jesus Que Jesus rezava Ele rezava e rezava e rezava muito Que o maior exemplo de vida que ele nos deu Foi exatamente a oração Que de tanto rezar E como ele rezava Rezava como ninguém jamais A oração de Jesus Havia rezado antes Os discípulos também pediram Ensina-nos a rezar A oração de Jesus Não se dava apenas Por palavras Jesus rezava também com gestos A sua oração lhe levava a ação A realizar coisas A realizar coisas que ninguém Era capaz de fazer Jesus ocupava-se com os doentes Com os famintos Com os sofredores Com os cegos Com os coxos Com os aleijados Com os pobres Com as viúvas Com leprosos Com pecadores Com presos Jesus curava Perdoava Acolhia Libertava E sarava Feridas O jeito de Jesus Rezar Chamando Deus De Pai E o seu jeito De agir Curando Libertando Amando Provocou Ódio Em muitas Pessoas Que se achavam Poderosas No seu tempo E por quê? Porque Porque estas pessoas Que se achavam Poderosas Era vantajoso Para elas Existir doentes Existir pobres Existir dependentes Existir dependentes Porque estas pessoas Se usufruíam Se usufruíam Das misérias De outros Essa vida Essa vida de pobreza De sofrimento De doença E ditou Que muitos No tempo De Jesus Estavam vivendo Favorecia Com que alguns Pudessem levar Uma vida De luxo De riqueza E de poder E de poder Vendo Seus Interesses Ameaçados Começaram A perseguir Jesus Depois Prenderam A Cristo Julgaram Injustamente E por fim Mataram Jesus Crucificado No madeiro Eu gostaria Nesse momento De pedir A dona Fátima Que é A avó Da Sofia Que venha Até o altar Por favor Música 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 Pois bem Continuemos Eu estou Dizendo Para vocês Que tudo Que Jesus Passou Por ter Pregado O bem Porque rezava E porque Fazia O bem A pergunta Agora é De nós 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 Que somos Batizados Nós Que somos Seguidores E seguidoras De Jesus Nós Que fomos Inseridos Na igreja Que somos Chamados A agir Como igreja Não Não Podemos Querer Ter Um destino Diferente Daquele Que teve Jesus Para sermos Fieis A Jesus Não Podemos Trilhar Um caminho Diferente Do caminho Que Jesus Trilhou Hoje A festividade De Nossa Senhora Da Penha Coincide Com as Comemorações Que acontecem No Brasil O dia Da Pátria Rezamos Pelos Brasileiros E Brasileiras Especialmente Rezamos Por aqueles E aquelas Que o Evangelho De São Lucas Hoje Proclamado Chama De Bem-aventurados Vejamos O que diz O versículo 20 Do capítulo 6 Do Evangelho De Lucas Que hoje Nós Ouvimos Bem-aventurados Vós Os pobres Porque Vosso É o reino De Deus E o versículo 21 Nos diz Bem-aventurados Vós Que agora Tendes Fome Porque Sereis Saciados Esses Dois Versículos Nos dão A consciência Social Que Jesus Possuía No seu Tempo E ao mesmo Tempo Nos faz Perceber Que Jesus Estava Envolvido Na situação Da vida Das pessoas No seu Tempo Jesus Não era Um alienado E quando Jesus Falava Ele Penetrava Nas profundezas Mais íntimas Das pessoas A alguns Ele fazia Crer A outros O detestavam Jesus Sempre Quis Com suas Palavras Libertar Todas As Pessoas Que se Encontravam Dominadas Infelizmente Da triste Tirania Temporal Quem de nós Não se Recorda O discurso Inaugural De Jesus Que aconteceu Na sinagoga De Nazaré Exatamente Num dia De sábado Assim Que Jesus Terminou De falar Os que Se Encontravam Na sinagoga O expulsaram De dentro Da igreja E não Se contentando Apenas Em expulsá-lo Quiseram Também Precipitá-lo No abismo Porque Jesus Falou De justiça De libertação De recuperação Da vista E de Coisas Semelhantes Jesus Nos Disse Hoje Bem Aventurados Vós Que agora Tendes Fome Isso Foi O que Ouvimos Há Quanto Tempo Jesus Pronunciou Essas Palavras E Infelizmente No Brasil De hoje Que Celebramos 200 Anos De Independência Nos Envergonhamos Com mais De 30 Milhões De Brasileiros E Brasileiras Que Passam Fome E Que Não Conseguem Celebrar A Festa Porque Estão Com Estômago Vazio Não Nos Esqueçamos Que Também Neste Mesmo Evangelho Jesus Fez Um Alerta No Versículo 24 Ai De Vós Ricos No Versículo 25 Ai De Vós Que Agora Tendes Pão Com Fatura Isto É Mais Do Que O Necessário Versículo 26 Ai De Vós Que Agora Rides E Neste Mesmo Versículo Ai De Vós Que Sois Elogiados Nosso País É Lindo Sim O Brasil É Grande O Brasil É Rico Não Somente Em Belezas Naturais Mas Também Em Produção De Alimento O Brasil É Rico No Mercado Por Enormes Contrastes Sociais Também Considerado Por Profundas Desigualdades Infelizmente Ainda Hoje Há Quem Desperdice Alimento Enquanto Milhões Passam Fome Há Quem Viva No Luxo Enquanto Milhões Não Tem Onde Morar E Se Abrigam De Baixo De Papelões Há Quem Goze De Boa Vida E Ainda Se Reclama Enquanto Os Milhões Vivem Abandonados Sem Acesso A Saúde Sem A A A Educação Chorando No Seu Silêncio Nós Estamos Aqui Festejando Nossa Senhora Da Penha Mas Nossa Igreja Precisa Chegar Lá Onde Muitos Não Querem Ir Precisa De Uma Pastoral Que Nos Leve Até Os Famintos Os Drogadizados Os Presos E Assim Como Jesus Nos Ensinou Na Parábola Do Bom Samaritano Nos Debruçarmos Sobre Suas Dores Sobre Suas Feridas Dar Não Apenas Cuidados Mas Também Abrigo Amados Não Nos Deixemos Manipular Por Ideologias Por Promessas Mirabolantes Nem Pelo Poder Nem Pelo Dinheiro Nem Por Notícias Falsas Jesus Sempre Se Mostrou Cheio De Misericórdia Pelos Pequenos E Pobres Pelos Simples E Excluídos Pelos Perseguidos E Marginalizados Querer Um Caminho Diferente É Fugir Do Caminho De Jesus Esse É É O Caminho Que Devemos Trilhar Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para Sempre Seja Louvado Elevemos A Deus As Nossas Preces E A Nossa Resposta Será Venha Nós Senhor O Vosso Reino Venha Nós Senhor O Vosso Reino Pelos Que Consagram Totalmente Sua Vida Jesus Para Que Alimentados Pela Palavra E Pela Eucaristia Percorram Em Constante Alegria O Caminho Da Verdade Da Doação Rezemos Venha Nós Senhor O Vosso Rei Pelos Dirigentes Da Nação Para Que Cumpram Suas Funções Com Excelência E Retidão Rezemos Venha Nós Senhor O Vosso Reino Pelos Agentes De Pastorais Para Que Sejam Presença Eficaz No Mundo Mediante Seu Testemunho De Vida Cristã Rezemos Venha Nós Senhor O Vosso Reino Pelo Povo Brasileiro Neste Dia Em Que Comemora Os 200 Anos De Independência Do País Para Que Viva Tempos De Paz Justiça E União Entre Todos Nos Quais Cesse Toda A Expulsão Rezemos Venha Nós Senhor Vosso Rei Pela Legião De Maria Em Seus 101 Anos De Ação Evangelizadora No Mundo Para Que Seus Membros Ativos E Auxiliares Perseverem Na Fé No Amor E Na Alegria Sem Jamais Desanimar Rezemos Venha A Nós Senhor O Vosso Rei Pai Do Céu Ouvir As Preces Da Vossa Família Que Humildemente Clama Vossa Misericórdia Os Pedimos Por Jesus Cristo Vosso Filho E Nosso Irmão Que É Deus Convosco E Viva e Reina Na Unidade Do Espírito Santo Amém 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 Cresce o trigo, cresce o homem A oferta em nossas mãos Mãos unidas de a dor Mãos unidas para o amor Na dança da vida Os grãos reunidos no solpão Ofretando o Senhor Na vida partida As uvas pisadas Um amor, um amor Corações para Ti Senhor A boleta vai buscar O que a bela vem nos dar Nasce a uva, faz-se o vinho Nasce a vida em Tuas mãos Vida nova A vida nova Vida nova Vida nova Dentro do sol pão, ofertando o Senhor. A vida partida, as oubas pisadas, o amor, o amor, o coração. A dança da vida, os mãos reunidos no sol pão, ofertando o Senhor. A vida partida, as oubas pisadas, o amor, o amor, o coração para Ti, Senhor. Oh, 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 oh. Ora, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba, Senhor, com as mãos este sacrifício Para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Socorra-nos, ó Pai, a humanidade do vosso Filho Que ao nascer da Virgem Mãe, não diminuiu, mas consagrou a sua integridade E fazei que Ele, apagando os nossos pecados Nos torne agradáveis nossas oferendas Por Cristo nosso Senhor Amém Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação dar-nos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso E na festa de Nossa Senhora da Penha Sempre Virgem Celebrar os vossos louvores A sombra do Espírito Santo Ela concebeu o vosso Filho único E permanecendo Virgem Quem deu ao mundo a luz eterna Jesus Cristo Senhor nosso Por Ele os anjos cantam vossa grandeza Os santos proclamam vossa glória Concedem-nos também a nós Associar-nos aos seus louvores Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam Vossa glória Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam Vossa glória Os santos proclamam 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 Bendito que vem em nome do Senhor Osana das alturas Osana 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 das alturas Osana 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 das alturas Osana das alturas Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo E tudo que criastes proclama o vosso louvor Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso E pela força do Espírito Santo, das vidas e santidades a todas as coisas E não cessais de reunir o vosso povo Para que vos oferecem toda parte Do nascer ao pôr do sol Um sacrifício perfeito Santificai em nós e reuni o vosso povo Por isso nós vos suplicamos Santificai pelo Espírito Santo Enquanto as operendas que vos apresentamos para serem consagradas Afim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Que nos mandou celebrar este mistério Santificai nosso operenda, ó Senhor Na noite em que ia ser entregue Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho Da sua paixão que nos salva Da sua gloriosa ressurreição E da sua ascensão ao céu E enquanto esperamos a sua nova vinda Nós vos oferecemos em ação de graças Este sacrifício de vida e santidade Recebei, ó Senhor, a nossa oferta Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco E concedei Que alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho Sejamos repletos do Espírito Santo E nos tornemos em Cristo Um só corpo e um só Espírito Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita Para alcançarmos a vida eterna Com os vossos santos A Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Os vossos apóstolos e mártires São Sebastião E todos os santos Que não cessam de interceder por nós Na vossa presença Fazer de nós uma perfeita oferenda E agora nós vos suplicamos, ó Pai Que este sacrifício da nossa reconciliação Estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja Enquanto caminha neste mundo O vosso servo, o Papa Francisco O nosso Bispo José Antônio Com seus bispos auxiliares Valdemir e Júlio César Que celebra esta Eucaristia Com os bispos do mundo inteiro O clero e todo o povo que conquistastes Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja Atendei as preces da vossa família Que está aqui na vossa presença Reuni em vós, Pai de misericórdia Todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Acolhei com bondade no vosso reino Os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida Môncio Mauro Bragaevs E todos que morreram na vossa amizade Unidos a eles Esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória Por Cristo, ó Pai de misericórdia Toda honra e toda glória Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus. Santa graça seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa parada. Assista até a mão do céu. Pai nosso que estás nos céus. Levrai-nos de todos os males, ó Pai. Dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos. Eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, rende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, rende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, rende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, rende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, rende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, rende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, rende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, rende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, rende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, rende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, rende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, rende piedade de nós. O teu sangue, que tirais o pecado do mundo, rende piedade de nós. Deus, que tirais o pecado do mundo, rende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, rende piedade de nós. Música Amém. 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 Recebemos, ó Deus, o sacramento celeste, alegrando-nos na festa da Virgem Maria, concedem-nos a graça de imitá-la, servindo ao mistério da nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Louvado seja o Criador, pela sua inspiração. Louvado seja o Criador, por toda a sua criação. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Viva Deus e viva vida. Viva nossa Mãe Maria. Viva nossa Mãe Maria e nossa Paróquia em festa. Viva o povo de Deus e nossa Pátria Brasileira, os eleitores e todos que agem pela fé. including para a sua louvação. — Meu Deus e meu amor — Aleluia, 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 aleluia Obrigado, Dom Júlio César, nosso bispo auxiliar Pela ajuda que nos trouxe e a palavra que pregou O Senhor o abençoe com saúde e muita paz Sinta-se sempre em casa e guarde nossa amizade mais curto E isso é muito bom Agradeço ao FIA por meus filhos e cegos Agradeço ao FIA por Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Teus abençoe o Lucara Que tomou conta desta noite Com a ajuda da Angélica E nossa amiga Constância As famílias Loco e Silva Nascimento, Santo Souza Albano, Costa e Ferreira, Palheiros Marilho e Silva e Santo Paz Tudo, esse é muito bom Agradeço ao criador Mas tudo, esse é muito bom Agradeço ao criador Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Gratidão a Teresinha Nossa grande missionária Que conduziu a novena Com sua bendita palavra Concedemos agora Nas pretas para o arremate Participe com alegria E não deixe de participar Mas tudo, esse é muito bom Agradeço ao criador Mas tudo, esse é muito bom Agradeço ao criador Aleluia, aleluia 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 Aleluia E viva nosso Senhor Jesus Cristo Viva Nossa Manoeira da Penha Viva O povo de Deus aqui é reunido. Viva! Os nossos concelebrantes. Viva! Olha, a festa terminando. Fica mais bonito o altar. Vai, até o Viva. Viva! Olha só hoje como está recheado o nosso altar. Mais bonito ainda. Dom Júlio César, nosso querido ministro auxiliar. Rafael, que está aqui sempre conosco, né? Aqui. O Diego, nosso diário, também conosco todo dia. O Oscar, que está aqui conosco hoje. Coisa maravilhosa. Nosso finalista de Fortaleza e Itapeupoca, né? Coisa linda aí, hein? Bem-vindo sejam vocês todos. Vocês são maravilhosos. Temos uma lembrancinha, né? Nessa noite, do nosso presidente da celebração, Dom Júlio. Também queremos presentear nessa noite o padre Rafael por todas essas noites que esteve conosco. E o Diácono Diego, né? Também nos acompanhou, esteve nas relações. Muito bom, muito bom. Nossa gratidão. Produtos de Maranguabe. Nossa gratidão muito grande. Tem um buraco aqui, mas é passaria, não. Eu não, se não ouviu. O gratidão vai voar. Tem um quarto ali dentro, né? Cacha florada. Lembrando também, o senhor já falou, mas volto a lembrar, a presença dos seminaristas da nossa paróquia. O João Paulo, aqui fica de pé, João Paulo. Lá do Urucará. Está no quarto ano de teologia, né? Daqui a pouco, se Deus quiser, né? João Paulo Diaconato. O João Pedro. Fica de pé, hein, João Pedro. Esse pequeno rapaz, né? Do Parque Santa Ferna. O William. Também está no quarto ano de teologia, se Deus quiser, né, William? O Adriano. E esse ano conclui a etapa da filosofia. Com a graça de Deus, né, irmão? Graças a Deus. Tudo é bom. Parabéns. E nós temos muito para agradecer, né, pai? Minha família hoje tem? Não, tem bem pouquinho, pai. Segundo o Playstone, o Urucará hoje não tem pessoas. Não ficou ninguém lá hoje. Não ficou ninguém lá. De tanta família que veio hoje. Nós temos de agradecer e convidar desde já... Eu até perdi aqui as famílias. Aqui, lembra aí a que encontrei. Já perdi de novo. Bom, te conto aí as famílias. Silvio Santos, Nascimento, Lopes Silvas, Santos Souza, Albano Costa, Santos Costa e Ferreiro Malheiros. Olha aí, vamos pra cá, né? Nossa, nossas palmas, né? Cadê o pessoal? Também recebemos. É família demais, viu? Graças a Deus. Graças a Deus. Que gostosa. Trai um representante de cada família aqui pra receber a nossa gratidão também. E louvemos as famílias. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu senhor. João viu o número dos redimidos e todos louvavam ao senhor. Cadê a família? Cadê a família? Cadê a família? Uns oravam, outros cantavam. E todos louvavam ao senhor. Eu louvarei, 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 eu louvarei ao meu senhor. E as famílias não chegaram, chamou o Renan, não vieram não, cadê tudo o caralho? Cadê a Angélica? Vem João Paulo, vem João Paulo, essa é o Tudim, tô dizendo, dá pro João Paulo aí, depois passa, menino, pessoal não veio não, alarme falso, né? Vamos lá, sevem, cadê a Constância? Cadê a Constância? Não tem um lugar não hoje, só tem tudo, tem bem-vinda, lembra bem-vinda, por ai, cadê a lembrança? Ela leva tudo Ela leva tudo, que ela é danada Muito bem Mas tudo isso é muito bom Agradeço ao meu Senhor Mas tudo isso é muito bom Agradeço ao meu Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Padre, também queremos lembrar e agradecer Ao canto de hoje, né? O Ministério de Música Cairós Que veio lá da Jubaia, né? Nossa, muito bom Eu disse pra ele que eu ia agradecer Eu ia rasgar a seda porque Eu conheço já eles e sei o quanto eles são guerreiros Lá na comunidade dele Na comunidade de São Pedro da Jubaia Valeu, gente Deus abençoe muito Viu, pessoal? Maravilhosa Tem mais coisa pra hoje ainda? Rapaz, hoje ainda tá cheio de coisa Hoje nós temos o nosso tradicional leilão Do 7 de setembro Dá umas coisinhas bonitas arrumadas ali É, rapaz O senhor vai arrematar, né? Vamos espiar, né? Hoje O senhor prometeu a lei de estona e prometeu a mim também agora Vou ficar lá de lado, olhando, espiando E amanhã? O que nós temos amanhã? Bem cedinho, já iniciando o dia Celebrando Nossa Senhora da Penha Amanhã, gente, é a nossa festa, né? Tudo isso aqui até hoje Foi preparando a festa de amanhã Nossa Senhora da Penha Natividade de Maria Mãe da Saúde É tantos títulos que ela recebe Só na nossa festa da manhã, né? E a gente quer fazer um louvor bem bonito A nosso Deus Vamos começar a 6 da manhã Aqui na igreja A gente reúne 6 horas aqui 6 e ponto, viu? Vai atrasar Não 6 horas a gente faz uma bênção E vamos ser encaminhada Para o morto Tem que ajeitar as pernas aí, né? Tem que é bem aquele monte lá gostoso E lá em Estreva Santa Missa E quem quer lavar uma coisinha de café Para ajudar lá A gente já pode achar o bocultor Cafézinho partilhado, né? Café lá sim, não é bom E nove horas Depois, depois Tem que aquecer lá Depois da Santa Missa O sol saindo bem gostoso lá em cima E retorna para a Missa Solene Aqui é a Missa da Festa Que eu chamo Coração da Festa Vocês se organizam Para não perder a Santa Missa Porque ela é a solenidade Do nosso louvor maior a Deus E amanhã Vamos ter as presenças aqui Maravilhores De alguns padres Que já confirmaram A gente convidou O filho da terra E outros que não confirmaram Não podem chegar também Já tem confirmado aqui, né? O padre Rafael Que já está aqui Conosco O padre Flávio Que esteve conosco ontem Também está O padre Cláudio Que também esteve conosco ontem O padre Josimar O padre Adair O padre Marcos Freitas O padre Natan Natanaelso O padre Adinaldo O Diáculo Antônio Júnior O Diáculo Jepri Félix E os seminaristas Que estão por perto Vão chegar conosco Para a Missa da Nova Vai ter uma festa Muito linda Você não pode perder É a cara Para engrossar É a coroa da festa É o coração da festa Então nove horas da manhã Aí lá dentro Da igreja Já tem sol aqui Sapeco o chifre da rede Mas aí o pessoal Está preocupado O almoço É o almoço Não precisa almoço Não porque tem a feijoada ali A tradicional feijoada De Nossa Senhora da Penha Você vem para a festa E leva o almoço Para casa A feijoada Ou como aqui mesmo Poxa, também né E como para a gente também Aí é melhor ainda O importante é comer Escapar bem Pronto Aí segue A gente descansa um pouquinho E vamos relaxar Para as dezoito horas Sem da tarde A gente está aqui De novo na praça Para sair em procissão A nossa gratidão a Deus Saindo para algumas ruas Da nossa cidade Abençoando o nosso povo E de volta A gente se despede Dessa festança Arrinha as bandeiras E pede as bênçãos Para o próximo ano Estar aqui de novo A graça de Deus Não é assim? Então lembrando também Padre Que amanhã Preside a nossa celebração Eucarística Dom José Antônio A ser bispo metropolitano De Fortaleza Nossa chique viu? Nossa chique viu? E amanhã Também estão tentando Estão me lembrando aqui Padre Que esses dias Amanhã também teremos A questão das imagens O sorteio O sorteio das imagens Passaram os dias Todo dia aí Acabaram com essa imagem Amanhã é o dia O senhor leva só a imagem E uma leva o santuário Com a imagem Oxê E só lembrando Que é essa caixa pessoal É onde vocês devem Colocar o dinheiro Nessa caixa grande aqui É a oferta Viu? É o envelope com o dinheiro Ah sim Envelope com o dinheiro É o envelope com o dinheiro E nessa daqui pessoal É o ofertório Né? Se você quiser dar sua oferta É nesse daqui Ali é para participar Do sorteio amanhã Tá certo? Muito bem Viva Nossa Senhora da Penha Viva Viva Jesus Cristo Viva 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 o povo de Deus Viva Abenção Amém de Deus Nosso povo Que abraça Tu vês Em missão de paz Ser bem-vinda E abençoa este povo Que te ama Abenção Abenção Oh Mãe de Deus Abenção Oh Mãe de Deus Nosso povo Te abraça Tu vês Em missão de paz Ser bem-vinda E abençoa este povo Que te ama Abenção 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 Oh Mãe de Deus Abenção 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 O Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Inclinai-vos para receber a benção Amém O Deus de bondade Que pelo Filho da Virgem Maria Quis salvar a todos Os enriqueça com sua benção Amém Seja-vos dado Sente sempre por toda parte A proteção da Virgem Por quem recebestes o autor da vida Amém E vós Que vos reunisteis hoje Para celebrar a sua solenidade Possais colher a alegria espiritual E o prêmio eterno Amém Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Glorificai o Senhor com as vossas vidas Ide em paz E que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Antes do hino A gente vai ter uma apresentação Do grupo de São Gonçalo do Amarante Alguém O Senhor vos acompanhe Amém Abençoe-vos Deus todo-lhe Abençoe-vos Deus todo-lhe Abençoe-vos Deus todo-lhe E diga a pena, com teus filhos levados fiéis E diga a pena, um rindo novo, fugindo o ano com fervor É uma prece de teu povo, agradecendo o teu amor E diga a pena, um rindo novo, fugindo o ano com fervor É uma prece de teu povo, agradecendo o teu amor Vossas erras e fontes cantantes, me trazem a sua oração E diga a pena, um rindo novo, fugindo o ano com fervor É uma prece de teu povo, agradecendo o teu amor E diga a pena, um rindo novo, fugindo o ano com fervor É uma prece de teu povo, agradecendo o teu amor E diga a pena, um rindo novo, fugindo o ano com fervor É uma prece de teu povo, agradecendo o teu amor É uma prece de teu povo, fugindo o ano com fervor